O que é isso? O que é isso? O que é que você vê? Fala pra gente Everton Ribeiro acompanha a jogada por dentro Isla, cruzou pro Arrascaeta Capuliu, volta pro Arrascaeta Pressionado Falta do Eric em cima dele Com o Premier Da jogo Esporte em bete quer valer Conseguiu Zé Roberto pro Mendoza Flamengo desprevenido Mendoza Gol Do Vozão Arrascaeta Escorou Arão de volta Arrascaeta Tá na grande área Com liberdade Arão Carregou Bateu pro gol Forte Davi Luiz Acaba dando o bote errado Ayrton Lucas faz a falta no Mendoza Aí ele na bola Na primeira trave Pro Arão Gol De novo Arão Arrascaeta Arrascaeta Arão Entre as linhas Enfiou pro Bruno Forte de manhã O Lacerda marca Arrascaeta Levantou a cabeça Flamengo também na marcação por zona Ela vem direto no gol Faz a Atenção Zé Roberto Tá na grande área Contra o Mateuzinho Limpo Traz perigo Everton Ribeiro pro Arrascaeta Arrascaeta Contra dois jogadores Passa Toráia Salturo Zagueiro Virou o meia Bola pro Mendoza Claro Gol Jogo tá parado Falta do Marcos Paulo Marcos Paulo Já tem amarelo E os jogadores do Ceará Pressionam Pelo vermelho Forte na marca do pênalti Viajou Hugo Descendeu Tira Mateuzinho Mendoza Pega a sobra Safa Se o Flamengo Com o goleiro Hugo Lázaro tomou o Rapa Reclama de falta Luiz Flávio Vai pra cima do Richardson Arrascaeta Toma satisfação Cartão pro jogador Nino Direto Golaço GOL 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 Do Bozzel Um Boa!